O Ariel Coletivo Literário é um grupo de amantes da literatura. Ele surgiu através da internet para discutir literatura feminina e logo extrapolou o espaço virtual, realizando atividades em Campina Grande e em outras cidades. Formado em sua maioria por mulheres, o grupo trata de diversas temáticas, mas em especial a questão de gênero, o racismo, preconceito e poesias marginais. O Ariel Coletivo Literário surgiu em 2013. O primeiro sarau foi inspirado na poetisa Vitória Lima, que era amiga de muitos integrantes do grupo e estava se aposentando na época da UEPB. E aí a gente pensou, vamos fazer uma homenagem para a Vitória. Quando a gente fez esse sarau, que foi num bar da cidade na época, a gente já saiu com um convite para fazer outro sarau no Museu Assis Chateaubriand. E a partir de então não paramos de fazer sarau. Mas a ideia é agregar amantes da literatura e pessoas interessadas em recitar, em viver a literatura de outra forma. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectro arrastadas em ânsia e mágoas vãs. O grupo surgiu primeiro como um grupo associado à disciplina de literatura feminina de língua inglesa, que o professor Tiago Silva, que foi quem idealizou o grupo, montou na UEPB. E aí a partir dessas discussões no Facebook, a coisa foi ampliando, ampliando, apareceu a possibilidade de fazer o primeiro sarau, e a gente viu que ficou pequena a ideia de um grupo para simplesmente discutir literatura feminina. Seria melhor ampliá-lo. E começamos a pedir sugestões, né? Quais são as sugestões de nome? E aí a madrinha do grupo, Vitória Lima, sugeriu Ariel. E ela deu três justificativas, né? Ariel da Pequena Sereia, Ariel que remete à obra de Shakespeare, e Ariel também de Silvia Plé, que é o nome de um livro de uma poetisa norte-americana, que na época Tiago e eu estávamos estudando. Normalmente, quando a gente está com trabalhos com saraus semanais ou quinzenais, por exemplo, e aí nesses encontros a gente passa textos, a gente conhece um pouco mais da literatura. Quando a gente vai fazer saraus temáticos, a gente busca compreender e construir o sarau todo pensando em uma trajetória, e aí a gente busca conhecer os autores, os poetas e as poetisas desses poemas. As temáticas vão surgindo de forma um pouco aleatória, nem sempre é algo que a gente trabalhe, seja de iniciativa sempre nossa, né? Existem convites, mas ultimamente a gente tem feito um recorte muito mais de gênero e com poesias com abordagem mais marginal, no sentido de que ficam fora das contemplações das editoras. A gente não faz só a leitura da poesia, a gente busca trazer a poesia para o corpo, para os poros, para o nosso olhar, então a gente faz leitura, discussão e faz a vivência da poesia no corpo. Então a nossa apresentação não é só o declamar, não é só dizer o poema, e eu acho que esse é o diferencial, porque a gente consegue tocar os nossos espectadores, né? Sou linda como sou, sou negra e não de cor, minha alma é preta, sou íntegra e humana, minha raiz é africana. Então, o Ariel tem uma meta, tem um sonho, né? Que era se apresentar no Festival de Garanhuns, que é um festival nacional bem reconhecido, e esse ano, 2015, conseguimos, né? Apresentamos lá o Sarau da Manda à Noite, que é de empoderamento feminino, com gritos de empoderamento, fala sobre mulheres. Um mal, um resquício, de um mundo oprimido, que me envergonha com cenas lamentáveis, deploráveis, de quem pensa em não ser punido, além de deixar acima dos outros. O Ariel está sempre em construção. A cada sarau que a gente faz, a cada poesia que é trazida por algum dos integrantes, a gente aprende novas coisas. E o mais interessante do Ariel é justamente essa flexibilidade, que nos permite não só caminhar por diversos temas, desde o universo feminino, ao universo trans, a conhecer as problemáticas da negritude, mas também partilhar, e por poder caminhar, também pelas diversas, pelas diversas mídias, né? Nós temos uma página no Facebook, e fizemos um Instagram há pouco tempo, e estamos começando a alimentar ele agora. E uma página no YouTube. Calma, calma é uma coisa que eu não tenho. O que eu tenho é pressa de viver, de poder ser exatamente como sou. Dia 11 de novembro, às 19h, aqui no Museu Assis Chateaubriand, nós vamos apresentar o Trans Sarau, que é um sarau com a temática trans, com a exposição de fotos do Wagner Pina, 14 de novembro, às 21h, o Ariel vai estar no Secas, em Sumé, 17 de novembro, às 19h30, na Unifavip, em Caruaru, vamos apresentar o Eu Sou Neguinha também, e dia 27 de novembro, às 11h, o Eu Sou Neguinha, e às 19h também, o mesmo sarau em Souza. Abri outro dia um livro, e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Ó, minha máxima lei, deixai de arsneira, não é um branco mal resolvido que vai libertar uma negra? Esse branco ardido está fadado, porque não é com lábia de pseudo oprimido que vai aliviar seu passado.